O quarteto foi preso na tarde desta segunda-feira por volta de meio-dia quando os policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária receberam a denúncia de que em uma residência na Travessa Poliana localizada na comunidade de Riacho Doce, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus haviam várias pessoas trabalhando na produção de entorpecentes para comercialização na noite de hoje. Os policiais, rapidamente após receberem a denúncia via 190, foram até o local e através de uma busca minuciosa encontraram a residência. No local haviam quatro pessoas, três homens e uma mulher que foram identificados como Alexandre Cabral de Souza, de 48 anos, Henrique Zéu Doce, de 25 anos, Marcela Oliveira da Silva e Rafael Souza Pires, de 43 anos. Diante da informação repassada pela Polícia Militar do Amazonas, essas pessoas foram encontradas em posse de 750 trouxinhas de pedra de óxido. Duas pedras de óxido de 100 gramas cada droga do tipo skunk, além de 700 gramas de skunk, mais mil materiais para embalo. Em meio à situação, eles ainda tentaram alegar que a droga e todo o material não pertencia a eles. Mas a polícia não acreditou nesse relato e acabou prendendo em flagrante os quatro que foram conduzidos até o 6º Distrito Integrado de Polícia. Lá, a polícia já conseguiu identificar que o Rafael já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas uma outra vez. E diante de todos os relatos, a polícia identificou que quem era dono de tudo no local seria a Marcela, ela que mandava nos três homens e acabava suprindo todas as necessidades dos materiais que eram necessários para essa produção. Em meio à gerência do local, ficava ali por conta do Rafael, que tinha até um caderninho para anotar todas as pendências. O caso foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia, onde todos os quatro agora ficam à disposição da justiça por meio da Polícia Civil do Amazonas.